Vila Morena, onde ele está semi-acabado, né? Lá ainda precisa da parte de sinalização e abertura das bocas de lobo. Acredito que coisa de 15, 20 dias e sinalização já será entregue à população para a inauguração. Estamos aqui na Rua do T, que também é agregado ao Vila Morena. Só que aqui foi uma pavimentação atípica, que nós achamos aqui no local. Aí a gente, através das análises de solo, seguimos com a prefeitura de fazer o serviço correto, que é um colchão drenante com rachão, dreno lateral. E agora nós acabamos de finalizar a impermeabilização e acreditamos que no máximo até quinta-feira já estará com capa e dando continuidade no meio fio aqui. Então, nessas obras todas, eu acho que teve uma evolução muito grande. E a prefeitura também, por ela ter lastro, ela optou por um serviço de extrema qualidade. No caso da Rua do T, aqui são duas ruas praticamente. E o dinheiro desembolsado pela prefeitura dá para fazer 12 ruas, se fosse normal. Então, o desembolso da prefeitura foi muito grande e a administração realmente pensou nos moradores aqui. Faz 20 anos que eu acho que eles estão aí sem pavimentação. Vieram as administrações, acho que detectavam o problema e pulavam. Aí o pessoal da administração do prefeito encarou o problema e, junto com a gente, deu tudo certo. Hoje a gente está entregando impermeabilizada. Mesma coisa a galeria. Lá teve um aporte, vai ter um aporte financeiro do município muito grande, porque a erosão foi aumentando e aí resolveu-se também prorrar chão para que esse problema não venha ocorrer mais lá. Aí o aterro deu alto, deu muita movimentação de terra e agora está pronto lá. Só estamos fazendo o que? Esperando documentação para poder impermeabilizar e fazer capa, certo?